Olá, eu me chamo Amanda, sou comercial da MyCap e estou aqui para esclarecer todas as suas dúvidas sobre a migração dos seus investimentos para a sua nova conta da Nomos e, principalmente, sobre o que muda para você a partir de agora. Primeiro, eu quero te tranquilizar. Você não vai perder nenhum dos benefícios que já tem com a MyCap e ainda manterá a qualidade do nosso time de atendimento. Na prática, essa transição representa um upgrade na sua experiência, pois você passa a ter acesso à maior plataforma de investimentos do país sem perder nada do que você já tem por aqui. Por exemplo, você terá acesso a uma conta digital com cartão de crédito e débito internacional, sala VIP em aeroportos, plataforma de investimentos globais, além de cashbacks ou pontos, algo que sempre nos pediram aqui na MyCap. Tudo acessado e controlado no mesmo app, dando mais praticidade para o seu dia a dia e sob um olhar 360 de uma equipe de 4 especialistas que vão apoiar a gestão do seu patrimônio. Esse time vai estar disponível para você chamar sempre que precisar de um suporte rápido ou conversar sobre oportunidades para a sua carteira. Para que você comece essa nova jornada, o primeiro passo é aceitar o termo de adesão. Com isso, podemos dar início à migração dos seus investimentos para a Nomos. Vale lembrar que esse processo é realizado de forma automática, em conjunto com a XP, B3 e CVM, garantindo toda a segurança e transparência. Após o seu aceite no termo, uma conta será criada para você na Nomos e os dados de acesso serão enviados para o seu e-mail diretamente pela XP. Eu vou te mostrar como você pode realizar o seu primeiro acesso na sua conta da Nomos. Vamos lá! Baixe o app da XP Investimentos, clique em Acesse sua conta e digite o CPF ou o número da sua conta. Agora é só avançar e você vai cair na tela de início do app, onde pode observar informações gerais sobre seus investimentos, saldo em conta, cartão de crédito e conta digital. Vale lembrar que alguns investimentos podem demorar um pouco mais para aparecer na sua conta. Mas não precisa se preocupar, esse é um processo normal da B3 e em pouco tempo ele será concluído. Espero que eu tenha te ajudado a esclarecer algumas das suas maiores dúvidas. A gente sabe que mudanças nem sempre são fáceis, por isso estamos aqui para tornar o processo mais fluido, seguro e tranquilo para você. Mas, caso tenha alguma dúvida, fale com a gente através dos nossos canais oficiais de atendimento. Até mais!